Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? E neste vlog a gente vai discutir um pouco mais sobre o verdadeiro final do Resident Evil 7. Qual é o verdadeiro final do Resident Evil 7, pessoal? Existe um ponto no game, há um ponto no game em que você precisa escolher entre salvar a Mia e salvar a Zoe. Para mim está bem claro que o Ethan vai até aquele local para procurar pela sua mulher desaparecida há 3 anos. Então nesse momento, para mim, ficou bem claro que é bem óbvio que o final verdadeiro seria salvar a Mia e não a Zoe, uma pessoa que o Ethan acabou de conhecer, né pessoal? Tanto que em todas as minhas lives, as minhas play 2, eu sempre salvei a Mia e não a Zoe. Só que, só que a comunidade fã do game, depois da revelação do DLC Nora Hero e End of Zoe, eles levantaram algumas questões de acordo com as imagens e sons também no trailer. Se vocês forem analisar as imagens do trailer do End of Zoe, aparentemente é a Zoe que está deitada no pântano, já calcificada, entre aspas, vítima da contaminação da Evelyn. E em um outro momento ela está brigando contra aquilo, parece que ela não quer se transformar, ela está brigando contra aquele veneno, entre aspas, da Evelyn que está tomando conta do seu corpo. E aí foi levantada algumas questões pela comunidade, tipo, vamos lá. A Mia mentiu, né? A Mia começa o game mentindo para o Ethan. Esse é um fato. Outro fato, ela estava desaparecida por 3 anos, desaparecida há 3 anos, é muito tempo, né pessoal? Ela estava com uma arma biológica. Outro detalhe, ela cortou a sua mão e te deu uma surra de serra elétrica. Eu estou dando risada, mas é real, tá pessoal? É real. Outro detalhe, a Zoe, por um outro lado, ela só te ajudou no game, ela só te ajuda, né? E além de tudo, foi a Zoe que criou o antídoto, né? Ali, a cura para o vírus da Evelyn. Então, a comunidade está levantando essa questão. Será que o Ethan salvou mesmo a Mia? O que vocês acham, pessoal? Eu acho que o final verdadeiro, de coração, o final verdadeiro para mim, eu ainda continuo achando. Mesmo após as imagens, essas questões levantadas pela comunidade, Eu ainda acho que o final verdadeiro é o final em que o Ethan salva a Mia, tá? Porém, as imagens assim, a gente fica, putz, será que ele salvou realmente a Mia? Será que sim? Será que não? Eu acho que o final verdadeiro é o final que a gente salva a Mia. E eu acho que o End of Zoe, o DLC, como é que ele vai funcionar? Eu acho que ele vai funcionar de acordo com as decisões que você toma durante o game. Na verdade, nessa parte, né? Onde a gente precisa fazer a escolha entre salvar a Mia e salvar a Zoe. Vamos supor, se você salva a Zoe, eu acredito que ela se transforma, né? Como ela se transforma lá na hora que a gente tá no barco e ela cai lá no pântano e aí o DLC vai desenrolar de uma forma. Agora, se a gente salva a Mia, na minha opinião, o DLC vai desenrolar de outra forma. A forma que a gente vê ali no trailer, ela brigando contra a contaminação da Evelyn, né? É isso que eu acho, galera. E lógico, né? Um desses finais das oi será o final verdadeiro. Pelo menos é o que eu acho. O Resident Evil, durante os seus jogos, né? Ele sempre fez isso, né? A Capcom costuma fazer esse tipo de coisa, né? Oferecer um ou mais finais pro jogador e um desses finais é o final verdadeiro. O que vocês acham, pessoal? Eu acho isso, espero vocês nos comentários. Qual é o final verdadeiro do Resident Evil 7 e como vocês acham que vai desenrolar a parada aí no final, no DLC, né? O End of Zoe. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Para muito mais sobre Resident Evil 7 e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.